E você deve saber o quanto me ama E que distância vai matar essa saudade que nunca vou te encontrar de novo Fazer sinais de novo pra você viver Quando eu te vi, te conheci, não fiz acreditar na sua opinião E nem demais em nós dois pra não encarnar Eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo o meu espelho Espeito que eu vi, ó, pra você viver Você não olha pra cara, minha vez se faça, minha raça O que falta é coragem Eu me enfeito, eu me enfeito, eu me enfeito, eu me enfeito Eu me enfeito, eu me enfeito, eu me enfeito Mas como você é o meu espelho